Fala galerinha, estou aqui, Dilma Volta com você, coloca o microfone bonitinho, pra que? Pra gente falar mais coisas loucas que estão acontecendo na quarentena, um pouquinho dessa nossa conversa e um texto novo que está terminado pra você, só pra você. Então, eu não sei vocês, mas tipo assim, cara, eu acho que todo mundo está meio que maluco nessa quarentena, né? Tem gente de por quantos tipos de loucura, né? Eu acho que todos nós estamos muito carentes nessa quarentena. O meu mais novo, recente amigo foi a Barata Formiga e a Borboleta, que são as únicas pessoas, ou melhor, os únicos seres vivos que eu consigo interagir na quarentena. Porque eles vêm aqui, me visitam, vão e voltam, não tem problema de contrair vírus, de espalhar o vírus, não preciso usar máscara pra conversar com eles. Então, todos os dias de manhã, com as sete horas, converso com a minha formiguinha, dou o olho pra Barata, fico esperando a borboleta, vim voando, para o polo. Então, a gente ainda está muito louco. Então, sei lá, a gente começa a ter novos medos, né? Nessa questão da quarentena. Por exemplo, a gente já tinha medo, mas foi uma coisa extremamente crucial no ser humano que está em quarentena, que é a luz elétrica. Já era importante, agora ficou um item de vida ou morte, porque eu cancelei já meu plano de celular 4G, porque eu estou em casa, não saio de casa, tem Wi-Fi, tem internet. Então, está tranquilo, eu não preciso de mais nada. Aí, eu fico mais louco, cara, se falta luz, ferrou, porque eu não consigo mais. Tem diversão, porque a televisão não vai funcionar, o celular não vai funcionar, porque não vai ter internet. Eu não consigo pedir comida, iFood, nem nada, nem fazer compra, nem pedir padaria, nem nada, porque não tem nada para funcionar, não tem meu 3G. Ou seja, eu não tenho instalação, vou ficar com uma criança presa em casa, no escuro, com fome. É um pânico. Então, a gente fica muito louco. E tem tantas coisas loucas, sei lá. Eu não aguento mais, o mundo não aguenta mais essa questão de live. Tudo agora é live, é live para cá, é live para lá. Pô, sei lá, um dia eu tive um pesadelo, que eu estava numa live, temos uma live, temos uma live, temos uma live, temos outra live, temos outra live, temos outra live. Eu sempre acordei, gritando, ah, me dá pra assistir, me dá pra assistir, mas sei lá, achei que era por chato, por chato, é o rei nas lives. Eu tenho a sensação, hoje eu já olho no Jornal Nacional, eu acho que é uma grande live do Ida Bonner, só que na horizontal, porque é o padrão da Globo, porque tudo é live. Outro dia, eu fui no banheiro, né, fui fazer o número dois. Quando eu olhei, meu cocô estava fazendo live, cara, e pior, ele estava usando aquele efeito bumerangue, que ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Está tudo muito louco, tudo é live, tudo, sei lá, e tudo é passado, né. A gente está vivendo um eterno TBT, eu acho que Deus sacaneou a gente, falou assim, está com raiva dessa hashtag TBT, eu vou fazer um TBT para o mundo inteiro, porque o mundo não vai sair. A gente vê novela passada, vê notícias passadas, os nossos problemas são problemas que o tataravô tinha, de vacinação, de não sei o que, então a gente está vivendo um eterno passado, é tudo muito louco, sei lá, a gente vê uma grande matrix, uma grande live, e quando a gente morrer, é uma live eterna, que é a live que está nas nuvens, eu não sei, cara, eu sei que está tudo muito louco, muito louco. E coisas loucas que acontecem, que não faziam parte da nossa vida, passou a ser uma operação de risco, de perigo, por exemplo, receber uma encomenda, como que eu ia imaginar que receber uma encomenda fosse algo tão arriscado na vida de um ser humano. Outro dia desse, a Carol estava numa aula com a Luísa, estava interagindo lá e chegou uma encomenda, aí eu prontamente falei, vou receber. Aí tem aquele aparato todo, né, tranquilão, bota a marca, bota a orca, bota a face shield, bota a luva, parece que você vai receber, sei lá, né, uma carta contaminada com radiação, úclea, sei lá o que. Então aí você abre a porta, fala para o cara, deixa aí, por favor, o cara deixa, para ter menos contato com o cara. O cara sai, espera um pouquinho, aí você abre, e aí você leva a compra para uma área, lá na sua casa, uma área toda, né, tem uma área aqui que é a área contaminada, é a área do vírus. Todas as compras, coisas que chegam, a gente põe lá antes de começar o processo de higienização, né, que lava, compra, lava tudo, nunca imaginei que eu ia lavar papel higiênico na minha vida. Para mim o papel higiênico é que ia me lavar, me limpar, mas tudo bem, a gente agora limpa essas coisas para evitar a contaminação. Mas aí beleza, aí eu acabei esse processo todo, né, estava com as mãos, né, que eu, na verdade, eu não tinha aluno, não consegui pegar, abri a porta, sem aluno. E aí eu comecei a procurar o álcool gel. A tarota estava lá na aula, eu sem encostar em nada, você sai andando assim, igual, sei lá o que, e aí de repente eu descobri que o álcool gel estava aqui em cima da mesa da sala de jantar. Eu comecei a ficar desesperado. Meu Deus do céu, eu não consigo pegar o álcool gel. Eu não posso pegar a cadeira, arrastar, subir, porque eu vou contaminar a casa inteira se eu fizer isso, né. Eu não posso ir lá no banheiro e também lavar as mãos, a pia, nem lugar assim, porque eu não alcanço também. Tenho que pegar uma escadinha para subir, se eu pegar a escadinha para subir, eu vou contaminar a escadinha, eu vou contaminar a maçaleta que eu vou abrir, eu não consigo abrir com o cotovelo, porque eu não alcanço. Aí tem que até pular para abrir com a maçaleta, tá aí o filme, o Coringa, quem assistiu, sabe o que eu estou falando. Arthur, abre a porta. E aí fica esse desespero, enfim, eu fiquei uns 20 minutos na sala igual um idiota, uma estátua assim, ó. Não podia tocar em nada, não podia mexer em nada, esperando a boa vontade da aula acabar para alguém pegar o álcool gel, passar na minha mão para que eu pudesse, assim, tirar o óculos, tirar a máscara e assim por diante. Então eu fiquei assim, me sentindo que eu ia fazer uma pontagem a qualquer momento. E pior que nesse momento, você começa a pensar assim, não, eu não posso tocar em nada, então eu não posso, se tiver uma coceira, eu não posso coçar. E aí nesse momento, começa a coçar, passa o seu corpo, você nunca imaginou que existia, quanto mais que tinha coceira nesse lugar. Então, é aí, e aí, sei lá, eu, por exemplo, eu estou colonizando tudo. Hoje eu tomei banho para gravar aqui para vocês. Mas aqui, você vai ver, a minha barba está crescendo, meu cabelo está crescendo, todos os meus peludos estão crescendo. Acabou a quarentena, eu vou gravar o live e é que eu estou o quê? Do Capitão Caverna e do Caverninha. Porque eu estou completamente peludo, então eu posso fazer o filho do Tony Ramos, né, o bebezinho dele quando nasce, ué, sou eu, barbundo, peludo. Porque é muito bizarro, é muito bizarro. E a gente começou a ter umas neuras, né, por exemplo, um dia desse a gente estava, eu vou contar para vocês, a gente dormiu cedo e tudo mais, e aí a gente resolveu fazer, né, um agrado entre a gente, laborar um pouquinho, eu e a Carol, e aí eu estava lá com a Carol, no Bem Bom, né, é, como é que eu vou explicar como é que a gente estava fazendo, então eu estava, é, enfim, cantando aquela música, então quem entendeu, ficou o recado, está fazendo o LALALALA, está o Bensão lá e tal, nisso eu engarguei. Truce. Cara, acabou, o cara pulou da cama, como se tivessem havido só um monstro, o Fred Gruner na frente dela, como se tivessem mordido. Ela pulou, saiu correndo, puta,�י no plano URT da vida, no chuveiro, começou a se lavar, saiu de lá, tacou álcool gel em mim todo, pior, tacou álcool gel, a gente não deveria, tá? E arde! Não façam isso, não caia nessa burrinha pra tacar álcool gel nas suas outras partes, porque arde, arde muito. Eu falei, que isso amor, você tá maluca? Não tá maluca não, sai daqui, entra, vai ficar trancada no baú da nossa cama por 10 dias, eu vou colocar comida embaixo ali, você vai fazer xixi num negocinho de areia dos gatos, que eu vou deixar aqui com vocês, vou passar água e você não vai ter contato mais com a família. Por que amor? Porque você tá tossindo, você tá com Covid, eu falei, meu amor, não tô, pelo amor de Deus, foi uma tosse. Aquela criança começou a me bater com vassoura, vassoura, pra que eu entrasse dentro do baú, eu só consegui escapar com o baú, porque eu consegui tirar o pelo que tava dentro da minha boca, falei, amor, era isso, a minha tosse, parou. Então a gente tá muito louca, tudo é motivo de ficar desesperado, tudo é motivo de dar apetite, tudo é motivo de pânico, de medo, enfim. Esse foi mais um caso das minhas coisas, dos meus momentos aqui na quarentena, que eu tô dividindo com vocês, e aí eu gostaria que vocês também colocassem aqui embaixo como é que tá sendo esse momento pra vocês, porque eles estão vivendo coisas diferentes, de interessantes, coisas boas. Como, por exemplo, tem uma coisa muito legal, que é o quê? A gente consegue viver, né, trabalhar e ver a sua filha, é muito legal. Você tá trabalhando lá, em reunião, com pessoas importantes, tá com fone, você tá olhando a sua filha brincando com a sua esposa, tá olhando a sua filha fazendo massinha, aí mostra pra você o coraçãozinho, aí dá um beijinho pra você, olha que coisa boa, aí você ora, sai daí, Luísa, pelo amor de Deus, sai daí. Não rapisca, Luísa, desce, sai o capeta, rapisca o sofá, aí eu vou dar um tapa pra você, você vai aprendendo, nunca vai fazer isso, você é uma pessoa mimada, uma pessoa que não ouve os outros, uma pessoa que não respeita quando eu olho pra tela, tá vendo, meu chefe tava uma loucura, arregalado, esqueci, o microfone aperto, e ele cismou que eu tava falando dele, falei assim, pelo amor de Deus, eu não estou falando com você. E aí, tem isso, né, também essas coisas gostosas do nosso dia a dia. Então, compartilhe comigo, né, deixa aqui o que você acha, o que você achou, os momentos da sua quarentena, as dificuldades, as alegrias, e a gente vai compartilhando, vivendo e trazendo alegria. Valeu, até a próxima. Não se esqueça de dar o like, deixar o seu recadinho, comentário, assinar o sininho, assinar o sininho não, ativar o sininho, beijo galera, tchau. Tchau. Tchau.